A Êscara de Satanás, John Bivier, capítulo 2, Escândalo em Massa. Em Mateus 24, versículo 10 e 3, Jesus fala Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Primeiro, precisamos perguntar, quem são esses que se escandalizam e acabam se ofendendo? E aqui ele vai falar que são os cristãos, ele estava se referindo ali aos cristãos e não apenas às pessoas da sociedade. Porque a palavra pregada ali que Jesus falou, o amor de muitos esfriará, é o amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional do próprio Deus. Há o amor eros, tipo o amor sexual, existe o filéu, que é o amor de irmãos, de amizade, e existe o amor ágape, que é o amor do tipo de Deus. Este amor ágape é o amor que Jesus derramou quando nos perdoou a ser pendurada na cruz. Assim, os muitos a quem Jesus se refere são os cristãos cujo amor ágape se esfriou. Você precisa entender que quando semeia o amor de Deus, colherá o amor de Deus. Você precisa desenvolver a fé nesta lei espiritual, muito embora não possa colher do mesmo campão de semeou e nem tão rápido quanto gostaria. Porque muitas vezes, humanamente falando, é impossível nós amarmos com o amor de Deus. Por isso que existe em nós o Espírito Santo que nos capacita a fazer aquilo que é necessário, aquilo que Deus disse que nós devemos fazer. Então, se Ele fala que nós podemos amar e nós devemos amar com esse amor ágape, nós precisamos fazer isso crendo que Ele é capaz de fazer isso através de nós e não na força do nosso braço. Precisamos ter esse entendimento e saber e ter fé o suficiente que quando nós amamos, o amor é uma semente. Nós estamos plantando ali e por mais que muitas vezes nós já iremos receber daquela pessoa onde nós estamos plantando, nós receberemos de outras pessoas e virar de outros lugares. Porque a lei da semeadura é infalível. Grandes expectativas. Se tivermos expectativas a respeito de determinadas pessoas, essas pessoas podem nos decepcionar. Elas nos decepcionarão quando deixarem de atender as nossas expectativas. Eu estou rindo aqui porque eu lembrei. Tem uma psicóloga vegana, que ela se chama a doutora Rosângela, e ela fala o seguinte. Pare de querer de colocar expectativas nas coisas boas, porque assim você vai ficar mais triste e será uma pessoa mais triste do que é. É só onda, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mas se não tivermos expectativas com relação a alguém, qualquer coisa que nos seja dada será uma bênção e não algo que nos é devido. Nós nos predispomos a nos ofender quando exigimos certos comportamentos daqueles com quem nos relacionamos. Quanto mais esperamos, maiores são as possibilidades de nos ofendermos. E eu li certa vez um livro que tem até aqui no canal, que é do Ítalo Marcilli, que ele diz o seguinte. Você precisa viver a sua vida tendo o entendimento que ninguém deve nada a ninguém. Nem você deve nada para os outros, nem os outros devem nada para você. Como diz a palavra, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Mas ele fala assim no sentido de você não ficar cobrando das outras pessoas, cobrando o amor, a presença. Não. Viva a sua vida no que você puder servir, mas não fique trabalhando com a moeda de troca e esperando que tudo venha para você. É um trabalho que a gente tem que fazer internamente, porque o ser humano aprende desde criança com a barganha. Muros de proteção. Provérbios 18 e 19. Um irmão ofendido resiste mais com a fortaleza e suas contendas são ferrulhos de um castelo. Quando somos feridos, construímos muros para proteger nosso coração e evitar futuras feridas. Passamos a ser seletivos, negando a entrada a todos que tememos que possam nos ferir. Sondamos e deixamos de fora qualquer pessoa que aparentemente nos deve algo. Impedimos seu acesso até que paguem a dívida completamente. Abrimos nossas dívidas somente para aqueles que acreditamos estar do nosso lado. Tem um livro da Joyce Maia que é A Raiz da Rejeição e ela fala sobre os muros de proteção que nós construímos quando nós nos sentimos rejeitados. Porque nós falamos nunca mais ninguém vai nos rejeitar, nunca mais ninguém vai chegar e me ofender. Então eu vou me proteger aqui. Logo você fecha a entrada tanto para a ofensa quanto para o amor. Sem sucesso. Os cristãos ofendidos direcionam seu foco para dentro e se tornam introspectivos. Protegem seus direitos e seus relacionamentos pessoais com cuidado. Sua energia é consumida e garantir que não corram mágoas futuras. Contudo, se não corremos risco de nos ferirmos, não podemos dar amor incondicional. O amor incondicional dá às pessoas o direito de nos ferirem. É pesado, bichinho. É. Temos que crescer, né, nessa aí. Falsos profetas. Homens que buscam. Quem são os falsos profetas? São os homens que buscam seus próprios interesses. Eles devem ser identificados por seus frutos e não por seus ensinos ou profecias. Em geral, o ensino pode parecer sadio, mas os frutos de suas vidas e ministérios não são. O ministro ou cristão é o que ele vive e não o que ele prega. Em 2 Timóteo 3, 1, 5 e 4, 3, 4 diz Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão implacáveis, tendo forma de piedade, negando-lhes o poder. Foge também destes, pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Geração de informação Não importa o quanto você está atualizado sobre as novas revelações dos muitos seminários e congressos que frequentou, nem quantos livros você leu e nem mesmo por quantas horas você ora e estuda. Se você está ofendido e não consegue perdoar e se recusa a se arrepender por esse pecado, você ainda não chegou ao conhecimento da verdade. Você está no engano e tem confundido outras pessoas com seu estilo de vida hipócrita. Independente de qual seja a revelação, o seu fruto conta uma história diferente. Ah, não, mas eu tenho uma apregação, os melhores louvores, mas se a sua vida não corresponde, o seu fruto está contando outra história, viu? Não é verdadeiro, não. Traição Mateus 24, 10 Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, de se ofender, trair e odiar uns aos outros. A ofensa leva à traição e a traição leva ao ódio. Tem uma música do Padre Fábio que é Não Foi Tua Culpa, que ele fala que quando alguns que se amam podem se odiar, o ódio toma conta, atrapalha, escurece a razão. E essa música, ela fala sobre você liberar a ofensa, então checa lá. Pessoas ofendidas constroem muros de proteção. O nosso foco passa a ser agora, da vida toda, a autopreservação. Ou seja, ninguém mais vai me ofender. Quanto mais próxima relação, mais grave é a traição. Trair alguém é o abandono definitivo da aliança. Quando a traição ocorre, o relacionamento não pode ser restaurado, a não ser que o arrependimento genuíno venha em seguida. Os cristãos estão protegendo seus direitos, garantindo que não serão maltratados por outros cristãos e que eles não tirarão vantagem deles. Será que nos esquecemos da exortação da nova aliança? 1 Coríntios 6, 7 Nada faça isso por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. É, meu filho. O negócio é estreito. Não podemos entregar o nosso cuidado a Deus com confiança quando estamos tentando cuidar de nós mesmos. Porque ou nós entregamos a nossa confiança a Deus, ou a gente fica cuidando de nós. E o Senhor, ele não age, ele não vai agir com a sua justiça quando nós estamos possuídos pela justiça própria. 1 Pedro 2, 21 e 23 fala Então vamos confiar que o Senhor é o nosso vingador, é aquele que vinga por nós. O Capacitador Precisamos chegar ao ponto de confiarmos em Deus e não na carne. Quando você resiste à tentação de se sentir ofendido, Deus opera uma grande vitória. Porque quando você resiste à ofensa, o diabo já não tem mais espaço no seu coração. Por conta que... Por conta que era uma armadilha que ele colocou, você não caiu na armadilha, logo você está protegido. Um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas por causa do medo de ser maltratado, ferido e rejeitado outra vez, não consegue liberar a vida. E outra reflexão que ele traz aqui é o seguinte. Se o diabo pudesse nos destruir quando bem entendesse, já teria nos eliminado há muito tempo. Como ele não pode, ele vai colocando essas iscas, essas pequenas armadilhas, as raposinhas de navinha, para que venha tomar a nossa atenção. Mas nós não precisamos cair nelas quando nós estamos revestidos e empoderados de um amor ágape, o amor do próprio Deus. E é isso aí pessoal, sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu.